Oi, eu sou a Carla Forsetti, tenho 24 anos, sou modesta, sou a garota pin-up do mês de fevereiro. Estou participando também do programa Jogo das Loiras, que entra no ar na programação nova de 2010 do SBT. O ensaio da Carla foi um ensaio super legal, acho que ela tem muita expressão. Eu acho o estilo pin-up sensacional. Um ensaio com caras e bocas, as roupas, as produções ficaram bem legais, vestindo bem a nossa garota do mês. A viagem do Sérgio Gordin foi sensacional, o cabelo que ele fez, muito de épica, muito bonito, bem feito. A Elisa Andrade, que fez a produção, foi muito boa, escolheu as roupas com muito cuidado. São poucos modelos que conseguem ter essa cara, essa atitude na frente das campas. A Elisa Andrade, que fez a produção, o cabelo que ele fez, muito bom. A Elisa Andrade, que fez a produção, o cabelo que ele fez, muito bom. I can't hear it, calling on you, I'm coming out, drowning, swimming, closer to you. Tchau. 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 Tchau.